Senador, então, nós conversamos antes do senhor Sabatinal, o ministro, qual a avaliação que o senhor faz? Agora, depois do que ele respondeu o senhor, o senhor tinha algumas questões importantes que o senhor nos disse, qual a avaliação que o senhor faz, senador? Olha, na minha fala eu destaquei a necessidade de a gente buscar diminuir a polarização e pacificar o país. E fiz uma sugestão muito concreta ao ministro Flávio Dino, porque no primeiro semestre desse ano, ele representou vários parlamentares, não eu, mas ele representou vários parlamentares por crime contra a honra. E eu ponderei que, sem entrar no mérito do que eles falaram, existe um direito que é fundamental, uma liberdade que é fundamental para o exercício do parlamento, que é a imunidade material. Então, fiz uma sugestão ao ministro muito simples de desistir da representação, vamos fazer um gesto concreto na direção da pacificação do país, porque é muito fácil vir na Sabatina e mudar o discurso, para um discurso de pacificação. Então, o importante são os gestos, esses gestos são fundamentais. Veja que eu estava ali na Sabatina, fui até o ministro, cumprimentei, assim como cumprimentei o doutor Paulo Gonê. Nós temos que manter a civilidade e a urbanidade. Inclusive, declarei meu voto no doutor Paulo Gonê. Em relação ao ministro Flávio Dino, ele me perguntou como eu iria votar e eu achei graça, né? Por isso ali teve aquele momento de altercação. Mas acho que seria importante aqui, até para dar mais conforto, aqueles que eventualmente decidam votar a favor do ministro, e aqueles também que vão votar contra, porque afinal, quem vota contra também não se torna inimigo, tivesse gesto de pacificação por parte do ministro Flávio Dino, desistir da representação por crime contra a honra feita por vários parlamentares, que entendo, sem entrar no mérito, mas a minha interpretação em particular, isso ajudaria a pacificar o país e a diminuir os receios que muita gente da sociedade tem em relação a essa indicação. E o senhor votou a favor ou contra o Flávio Dino agora, na CCJ? Agora vamos esperar o movimento do ministro Flávio Dino. Obrigado.